Dirija 1,4 km Eliseu Martins, está bem me encher um tunque Agora nós vamos até Gilboés Coloca aí, R$ 239,00 Olha, coloca aí Eu olhei ali e coloquei R$ 239,00 R$ 239,00 R$ 239,00 R$ 239,00 Você parou o carro ali E aí, está gelando o negócio? Ajeitou Prepare-se para fazer uma curva situada à esquerda para BR-135 a 800 metros R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 259,00 R$ 249,00 R$ 259,00 Vou pegar ali a R$ 135,00 Não, não, vai pegar o R$ 135,00 agora Paz do sol aí fora, tá botando aqui quente, viu? Vou interpretar um pouquinho mais aqui Prepare-se para fazer uma curva situada à esquerda para BR-135 a 300 metros A 100 metros A 100 metros, faça uma curva situada à esquerda para BR-135 Olha, que crescido Se a cidade tivesse ido lá pelo centro de... Lá pelo centro de... E aqui eu não queria sair... Isso aí... Daqui agora até barreiras é... Só ela... Falou! Falou!